Olá, internautas da rede social do café. Hoje, nesse vídeo, nós abordaremos o tema Broca do Café, que é a segunda praga em importância na cafeicultura brasileira. A Broca do Café, que nós vulgarmente conhecemos, é esse pequeno tesouro aqui. Ou, esses pequenos tesouros aqui, no tamanho natural. Essa broca aqui, esses tesouros, não são eles que causam prejuízos. Os prejuízos ao consumir as sementes, são causados pela larva da broca que come a semente, dentro do seu ciclo evolutivo. Essas sementes estão totalmente destruídas, são prejuízos qualitativos na qualidade. E também, os prejuízos quantitativos. Aqui, houveram perdas de peso, devido à alimentação das larvas. Então, é uma praga muito importante, que deve ser monitorada e controlada todos os anos pelos cafeicultores. Hoje, é dia 19 de abril. Vocês podem observar, nesse pequeno talhão de café, que a maioria dos frutos já estão no estádio de maturação cereja. Essa flor vermelha, cereja. Então, o controle da broca não é feito nesse estádio. O controle da broca já foi feito lá atrás, lá atrás, na época de trânsito da broca. Quando? Quando? Cem dias após a maior florada, em frutos verdes, chumbões, aquosos. Então, eu vou só mostrar, eu vou lhes mostrar, então, o esquema é este aqui. A época de trânsito da broca, ela sai dos frutos remanescentes, perfura frutos, chumbões aquosos da nova safra, perfura, mas não coloca ovos, porque esses frutos já estão totalmente aquosos, inclusive suas sementes. Os perfura, mas não coloca ovos, não causa prejuízo. O controle da broca é aqui. Você vai matar a fêmea, aqui está a fêmea. Construiu a galeria, você matando a fêmea, não acontecerá o ciclo evolutivo da broca. Consequentemente, não terá prejuízos pela ausência da larva em consumir a semente. Mais uma vez, o controle da broca é realizado em fruto verde chumbão aquoso, 100 dias após a maior ou a grande florada. Se a florada for em setembro a maior florada, 90 dias são três meses. Então, seria quando? Fruto verde chumbão aquoso. Em dezembro, já aconteceu. Se a grande florada ocorreu em outubro, foi emitida em outubro, outubro, o monitoramento foi iniciado em janeiro. Já aconteceu também. Aqui, não. Aqui, o fundo está em estágio de cereja. E o prejuízo, se não foi feito o controle da broca, o prejuízo já foi causado e tem semente aqui, comida pelas larvas, se o controle químico não foi feito. Se foi feito, não tem prejuízo nenhum. Então, aqui, fruto cereja, o controle químico já foi realizado. Vai, esse café será colhido, vão restar frutos remanescentes no chão e também na árvore, no cafeeiro, que darão sobrevivência para a multiplicação da broca para atacar os frutos da safra de 2018. Só que, aqui no sul de Minas, em lavouras sem irrigação, a entre safra é seca, as infestações da broca são infestações baixas. Sendo baixas, é só monitorar a broca com a planilha, na época recomendada, e fazer o controle químico onde for necessário. E nós estamos recapitulando. Com dois inseticidas eficientes, e o terceiro seria a volta do inseticida em dossofã para o controle da broca do café em nível de talhões, como resultado do monitoramento da praga. nada de aplicar inseticida de uma maneira indiscriminada sem conhecer a infestação da praga. Entre safra chuvosa, favorece a sobrevivência e a multiplicação da broca. E dentro do período chuvoso, no verão, as chuvas diminuem a atividade do inseto. Então, no verão, ocorrendo estiagens, o ciclo da praga, no caso a broca, se completa rapidamente. Aí, agiliza o ciclo, aumenta a rapidez do ciclo, Então, a estiagem prolongada favorece a praga em si. Chuvas abundantes de verão. Então, o que acontece? As chuvas de verão dificultam a atividade do inseto. O mais importante é o controle, um dos mais importantes, eu diria, é o controle cultural. Colheita bem feita. Para reduzir a infestação da broca também, o importante é o safra zero, principalmente em lavouras implantadas em topografia. Topografia acidentada. Colheita bem feita, deve ser feita, é muito importante. Safra zero é importante também. E o controle químico é importantíssimo. E o indústria foi retirado do mercado brasileiro, a broca voltou a infestar, porque os produtos que estão no mercado hoje não apresentam a eficiência desejada. Somente dois produtos, que são poucos para essa grande cafeicultura do Brasil, são poucos, são eficientes no controle da broca do café. Então, nós estamos, inclusive, pedindo ao Ministério da Agricultura a volta do inseticida indústria sulfã para ser aplicado nas lavouras de café, não de uma maneira indiscriminada, para qualquer inseticida, mas como resultado do monitoramento da praga, talhão por talhão. Pelo monitoramento, pela experiência nossa, somente 30% das lavouras do sul de Minas requerem controle químico com a inseticida. Bom, tem o fungo também, naturalmente, o fungo existe naturalmente nas lavouras de café. Vocês estão vendo aqui esses pontos brancos em cada fungo, aqui nos frutos verdes, chumbões aquosos, na região da coroa, esses pontos brancos são micérios do fungo, bovéria baciana. Esses fungos estão sendo estudados por algumas firmas em laboratório, só que sua eficiência é muito baixa para que nós possamos recomendá-lo no controle da broca. No monitoramento da broca, o cafieiro é dividido em três partes. O terço superior, o terço médio e o terço inferior. O cafieiro vai, então, observando frutos nas plantas, vai preenchendo a planilha e faz o cálculo. Se der três por cento de frutos bloqueados ou blocados, ele fará uma pulverização, pois é decida. Se não atingiu o índice, daqui a um mês, ele repete de novo o monitoramento. Outro detalhe, café cereja, café cego, a broca ataca os frutos do cafieiro em qualquer estágio de maturação. Ela pode chegar nesse café cereja aqui e atacá-lo. Só que aqui, ela já coloca ovos, porque a semente do café cereja é uma semente dura, córnea, consistente. Já é o alimento ideal para a larva do inseto. A broca não perfura fruto chuminho e o chumbão macoso que orienta o controle químico, ela só faz a galeria, mas não atinge a semente e não coloca ovos. Então, vamos imaginar aqui um fruto chumbão macoso. Vamos pegar aqui. Frutos chumbões acosos. Isso aqui é cebulado. Frutos com 86% de umidade. A broca perfura esses frutos na região da coroa, constrói uma galeria até uma certa profundidade. A galeria não atinge as sementes e ela sabe que a semente é a cosa e não coloca ovos. Como ela fica dentro da galeria, o inseticida vai atingi-la dentro da galeria e vai matá-la pela ação de contato e também pela ação de ingestão. Controle químico com inseticida. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri